Salve, seres humanos! Aqui quem fala sou eu, o Wii! E hoje, pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de Explore Adventure! Uou, 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 ferroideu 2000! No episódio anterior, eu entrei nesse castelo medieval ferroideu 2000. Gente, eu quase morri nele, porque eu acho que tinha uns carinha lá com bandeirinha, e aqui fora tinha um monte de carinha com bandeirinha. Ali, ó, tudo castelo medieval, já vai correndo aqui! Então, vocês falaram pra mim uma vez que era pra me minerar em off, aí eu desci lá e minerei um monte de coisa. Aqui, ó, meu inventário. Eu também cheguei a pegar flecha, iron, gold, steel, diamante, né? Tudo isso aqui, ó. Aí eu vou pegar algumas coisas aqui, né, minha, que são mais importantes. Deixa eu ver, não, isso aqui deixa lá. Deixa eu pegar isso aqui, eu não sei porque que serve isso aqui, eu não sei. Não sei, não sei mesmo. Vamos pegar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, é heavy, um powder. Pronto, tá bom. Agora vamos pra, pra frente, né? Vamos continuar nossa jornada. E vamos ver se você acha aquela árvore colorida que nós falamos que ia achar. Deixa eu ver se ela tá por aqui, né? Porque eu lembro que eu conseguia ver ela lá de cima. Então, ela não deve tá tão longe assim, né, daqui. Deixa eu ver... E, gente, se vocês gostam de Explore Adventure, deixa o like feiozão 2000. Porque com o like de vocês, eu fico feiozão 2000. Eu entro no nível super feioz. Então, eu já peço que você deixe seu like feioz aí, pra nós continuar nossa jornada super feioz. Ai, gente, eu não achei essa árvore feia, não. Ela só era colorida mesmo. Eu acho que não tinha nada demais nela. Meu Deus, tem uns caras de medieval ali, ó. Ai, 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 corre, 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 corre. Antes que ele venha eu. Eu acho que ele já me viu, mas corre. Ai, tem um monte de castelo medieval. Ih, viu mesmo. Ai, não viu não. Tem pinguim aqui, ó, pinguim. 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 Deixa eu ver se dá, se alguma coisa dá pra me pegar ele, me domesticar. Não dá. Deixa eu ver maçã. Não dá, maçã. Deixa eu ver... Carne, carne. Mas não dá, gente. Eu vou comer aqui uma maçã, porque eu tô morrendo de fome, né. E eu construí uma casa. Ai, ai, deixa eu continuar aqui minha jornada super fioz. Eita, o que que é isso aqui? Olha aí, ó. Um bioma de oprent. Biomes oprent. É um mod aí. É um mod feioz, é o dois mil. Olha a árvore de gelo. Que legal. Árvore de gelo. Olha aqui, gente. Que legal. Não é uma árvore de gelo, a árvore congelou. Olha, uma gruta. De pinguim. Já eu vou lá. Mas antes eu vou aqui, ó. Acho que tem alguma coisa legal ali. Deixa eu ver. Coloca aqui os blocos. Já sai subida aqui. Feiozão, dois mil. Porque nós somos feiozão, dois mil mesmo. Deixa eu pegar aqui. Aqui a picareta. Já pega tudo aqui. Eu não sei porque eu tô usando a picareta de pedra. Eu sei que eu tenho de ferro. Não sei mesmo. Deixa eu ver. Será que tem alguma coisa lá em cima? Eu vou ali na gruta primeiro. E depois eu vou lá em cima. Gente, olha aí o pinguim voando. Ou é uma águia? Ah, é uma águia. Achei que era o pinguim. O pinguim não voa, né? Verdade. Pinguim. Olha que bonitinho ele andando. Anda. Eu já sei como eu vou fazer ele andar. Ah, ele bate. Mata o pinguim. Desculpa, pinguim. Eu não queria te matar. Ah, ele dropa a pena. A gente vai ter que matar um monte de pinguim. Pra nós dropar um monte de pena. Que vocês vão ver o que eu vou fazer. Vamos lá. Morre, pinguim. Dropa a pena. Deixa eu pegar aqui ali também. Você acha que você vai escapar de mim? Olha nos meus olhos. Vê se você é mais feroz que eu. Você não é mais feroz que eu. Eu sou mais feroz do universo universal. Não adianta você querer brigar comigo. Olha, ó. Morreu de queda. Porque eu sou feroz e você não. Ah, ele não dropou a pena também, ó. Nem pra isso ele serve. Oh, pinguim, viu? Vem cá, me dá a sua pena. Aí, agora sim. Dropou duas ainda, ó. Pra compensar do outro. Eu acho que vou precisar de mais algumas, duas. Não sei. Eu não lembro direito quantas que era. Mas eu vou mostrar pra vocês que feões que é que eu vou fazer. O que que eu vou fazer, né? Não tem nada aqui. Eu achei que era assim que pegava. Vamos aqui. Uau, critical. Uou, morreu. E por que que você não deu poupeira pra mim, ô, seu idiota? Pera, eu vou ali na grutinha antes. Cadê a gruta? Ali, vamos ver que tem ali na gruta. Eu não fui lá. Deixa eu vir aqui. Uau, eu gostei dessa gruta aqui, ó. Bonitona mesmo. Tem um spawn de esqueleto. Eu vou quebrar ele. Ai! Era uma trepe. Nossa, que susto. Eu sei que era uma trepe atrás da outra, gente. Aí sim eu tava ferrado. Metalurge tricór. Eu não sei o que é isso. Ah, eu peguei três diamantes também. Dá pra mim fazer uma picarela de diamante. Será que dá pra quebrar com picarela de diamante? Eu não sei, gente. O que eu faço? Ah, eu não tô nem aí. Eu vou fazer picarela de diamante mesmo. Depois eu acho mais diamante ou eu faço, eu não sei. Deixa eu ver. O que eu jogo fora. Ah, gente, eu vou jogar um arco. Já tem um. Deixa eu quebrar aqui. Eu não sei pra que eu faço dois arcos. Sou retardado mental. Deixa eu ver aqui. O que eu vou fazer. Ai, a picareta é verdade. Aqui. Pronto! Eu fiz a picareta feioz. Deixa eu pegar ela aqui. Vamos ver como que é isso. Dá pra pegar! Uhul! Dá pra pegar mesmo. Deixa eu pegar aqui o item. Já vou fazer o quê? Uma fornalha aqui, ferroidona já. Por quê, né? Porque com fornalha ferroidona, você já sabe, né? Vou ver que minério que é esse. Deixa eu ver. Vamos lá. Cadê? Aqui, mítio. Ah, eu acho que eu já vi, gente. Mítio. Eu já vi já. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, nossa. É muito ferro isso, eu acho. Deixa eu ver. Mítio, mítio. É mesmo. É do Tinkers. Verdade. É do Tinkers, gente. Eu não entendo muito de Tinkers. Eu sou muito péssimo em Tinkers. Mas que é isso aqui, abstrato? Eu não sei o que ele faz. Depois eu vou procurar saber também. Não é nada, eu peguei o Metalurge. Metalurge não. Um Mithel. Porque é Mithel que chama. Vamos subir ali. Tô ver o óleo doi mil mesmo. Vou subir. E eu vou aonde? Eita! Surgiu do além o esqueleto. Vai me bater. Pronto, morreu. Vai querer me bater. Toma sua parte aí, ó. Gente, antes de nós ir lá na casa do Villager pegar as coisas dele. Se você não deixou o like ainda, eu quero que vocês deixem pelo nosso aventura. Super Feroz! Pelo nosso não, né? Pela nossa aventura Super Feroz! Vamos lá! Tem aqui um pinguim. Vem cá, pinguim! Uou! Morra! Aí, ó. Não deu pra nunca, pena. Eu já tenho quatro penas. Ai, meu Deus. Vou deixar isso aqui no três. Dois, quer dizer... Ah, você gosta com um powder fora? Ah, eu vou mesmo. Não tô nem aí. Olha, tem um guardião ali. Será que eles vão bater se eu for lá? Deixa eu ver. Acho que eles são do bem, né? Eles não batem. Não batem. Não batem. São do bem. Eles estão aqui só pra proteger a vila. Mas eu acho que se eu pegar algum item, eles vão querer me matar. Deixa eu ver se tem algum item aqui. É... Tem nada. Casa pobre. Ô, menininha. Por que você não tem nada? Hein? Hein? Ah, você fica quieta, né? Porque você tem medo de mim. Acho que eu não sei. Vou sair daqui também. Ah, menininha. Fica com medo aí de mim. Não sei porque eu não converso aqui nem gente. Ah, vamos aqui nessa casa. O que você tem aqui de bom? Nada também. Não tem nada. Só gente com medo. Ninguém fala comigo. Tem um cavalo aqui. Eu não quero um cavalo. Eu quero item. Deixa eu ver aqui onde que eu acho alguma coisa. Opa, tem outra casinha ali. Uhul. Vamos lá, vamos lá. Na casinha feioz. Não tem nada aqui no começo. Eu vou quebrar aqui mesmo. Não é porque eu sou Wanda, né? Porque é difícil achar a porta. Opa. Quebra, desce. Vai pra lá e vai pra cá. E não tem merda nenhuma aqui. É, eu vim aqui à toa. Ai, ai. Não dá nada. Eu acho que eu tenho penas já, né? Não tenho penas. As penas faltam as penas. Mas nada. Eu vou achar pinguim agora. Porque eu tenho que achar pinguim. Gente, se eu não achei pinguim é porque vocês não deixam o like ainda. Então deixa o like pra mim achar os pinguim. Pra nós ser feioz é o 2000 mesmo. Pra mim é estar no nível super feioz. Olha isso aqui. Meu Deus. Que que é isso? Nossa. Que que é isso? É uma dungeon. Eu não sei o que que é isso. Tem uma aranha branca ali dentro. E ela é forte, viu? Morra. Gente, isso aqui é muito forte. Deixa eu ver. Eu vou jogar alguma coisa forte aqui. Eu posso jogar fora essa picaeta. Ah, vem com a aranha. Meu Deus. Ela não é forte. Ela é muito forte. Cadê? Por que que elas não morrem? A outra aqui, ó. Ai, é uma rainha aranha. Uma aranha rainha. Tanto faz. O que importa é que é uma rainha. O que é isso aqui? Ah, esse shard. É do X, eu acho que é alguma coisa de... Ai. Deu lag, gente. Meu PC é muito ruim. Deu lag, deu lag, deu lag. Corre. Aê, voltei aqui, gente. Eu tive que sair lá daquela dungeon. Que cor que ela é mesmo? Ah, dungeon de gelo. Né, porque deu uma queda de FPS. Oh, sai daqui, ó, seu morto-vivo. Você vai morrer também agora. Tá achando o quê? Que eu vou esquecer de você? Eu não gosto. Meu Deus, nasce um zumbi da cabeça do zumbi. Vocês viram isso? Então. Ah, gente. É, eu tinha me perdido aqui. Porque eu fiquei umas meia hora tentando arrumar meu Minecraft. E eu vi que era o negócio do gelo que dava queda. E o mod spec tá dando muita queda também. Ali uma múmia. Né? Olha lá que fiozona. Então, tava dando muita queda lá, gente. Porque, né, meu PC já é ruim. Aí não aguenta direito. Então. Eu saí de lá, né? Eu marquei a coordenada. Tá ali o waypoint bem no cantinho do mapa. Não sei se vocês conseguem ver. E eu achei o chocobo aqui, ó. E no meio do caminho vindo pra cá. Eu também achei as penas que eu tanto queria. Então o que eu vou fazer com as penas? Já vocês vão ver. Aqui tem uma pena, ó. Uma pena de chocobo. Deixa eu pegar a pena de chocobo. É, deixa eu jogar fora. Eu não sei o que eu vou jogar fora. Eu vou jogar isso aqui fora. Pronto, eu joguei fora. É, chocobo fero. Gente, eu não sei como domina o chocobo. Vocês sabem, vocês acreditam nisso? É, eu não sei, ué. Ó. Quer carne? Não tem mais nada pra ser, então. Ah, não dá nada. Olha o rinoceronte. O outro rinoceronte. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu fazia crafting table. Vai, faz. Pra que eu tô fazendo stick? Eu sou doido? Ai, meu Deus. Eu sou meio doido da ideia. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou jogar fora. Porque eu já vou pegar de novo. Então, ó. Aí não tem problema. Deixa eu fazer aqui. Aê! Fiz o que eu tanto queria. Vou até jogar fora essa pena. Eu fiz uma asa, gente. Uma asa. Uma asa. Uma asa. Uma asa. Uma asa. Meu Deus. Eu equipei a asa. Agora eu vou virar o falcão. Uou! Virei o falcão. Sabe aquele herói falcão lá? O herói mesmo. Super herói falcão. Aquele que avua, que tem uma máscara. Vocês lembram? Agora eu posso voar. Eu virei o falcão. Então, gente. O vídeo foi isso aí. Eu fiz uma asa super feroz. Eu virei o falcão. Ali, ó. Já vendo isso aqui? Eu subi aqui já. Ali a árvore colorida. Eu vou terminar aqui na árvore colorida. Eu vou mesmo. Eu sou feroz. Vamos lá cá. Então. Então, gente. O vídeo já ficou por aqui. Eu espero que vocês tenham deixado o seu like. Porque isso deixa eu muito feliz. E, pra mim, ser um herói super feroz. Se você não deixou, deixa agora. Siga no Twitter. E é isso aí. E, gente. Desculpa pelo lag. Eu faço o máximo que eu posso pra gravar isso pra vocês. Eu faço o máximo mesmo. Faço. Mas, eu vou continuar essa série até o final. Então. É isso aí. Falou. E... Fui. 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 Tchau, tchau.